Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai fazer um sabonete em cima de restos de sabonete que a gente junta em casa. Aqueles restinhos de sabonete que ninguém gosta de usar, já tá acabando. Então, eu juntei vários aqui e coloquei tudo aqui junto, ralei mais um sabonete normal, básico, qualquer, só pra dar uma resistência a mais, né? Vamos levar o fogo e vamos derreter e vamos ver se a gente consegue fazer um outro sabonete. E aí eu volto depois de derretido, tá bom? Gente, já tá quase derretido, mas antes que termine de derreter totalmente, eu vou acrescentei a pedra de sabão neutro, mas tipo assim, só pra dar uma base, uma firmeza, porque como é resto de sabonete, então ele já tem tudo, entendeu? Não vou acrescentar mais nada, só vou acrescentar um tipo, uma base que é pra firmar, tá? Ele já tem todos os ingredientes, já tem álcool, já tem bicarbonato, tem sabonete, tem tudo, não precisa de mais nada, então só vou acrescentar essa barrinha, que é pra dar aquela firmeza, aquela firmeza que eu quero, que eu gosto de sabão duro, não gosto de sabão molenga não, que você tá usando e ele tá mole, derretendo tudo na mão. Então vamos lá, a gente já volta, ok? Gente, olha como ficou. Eu vou deixar o sabão azul que eu ralei assim, pra ele ficar bem bonito mesclado no meio, queria até um pouco mais, mas ele já tá bem grosso. Eu vou acrescentar um pouquinho de álcool, uma xícara mais ou menos, porque eu quero que ele fica bem duro, mas quem quiser acrescentar, acrescenta, quem não quiser, não acrescenta. Como o meu já tem tudo, eu não precisaria realmente acrescentar nada. Só pra dar aquela firmeza que eu gosto, eu gosto de sentir o sabonete duro mesmo, igual do mercado, tem que ficar. Se não, eu refaço ele mil vezes até ficar igual do mercado, tá? Então, meus amores, quem já estiver gostando do vídeo, se inscreve. Dá seu like, seu joinha, ajuda bastante, não custa nada. O mínimo que vai custar é um minutinho do seu tempo. E se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, é porque achou interessante, achou relevante, né? E tá gostando da nossa receitinha. Então, mete o dedo aí. Pode colocar nos comentários a cidade que vocês estão me assistindo. Eu gosto de saber, leio os comentários, respondo, todo mundo, tá? E vamos agora colocar nas forminhas. Eu não vou encher, pessoal, porque essas forminhas minhas, ela é bem alta. Então, se eu encher muito, ela quase que não cabe na minha mão. Na hora que eu for usar o sabonete, ele fica muito grande na minha mão. Minha mão é pequenininha, pessoal. Vamos ver quantos que vai dar. Lembrando que esse não é uma receita de sabonete, assim, um sabonete feito do zero, tá? É uma receita de restos de sabonetes, que muita gente acaba jogando fora. Gente, pelo amor de Deus, economia. Não precisa jogar fora. Tenta refazer, rala ele, mistura álcool, que deixa duro, mistura vários ingredientes. Tem maizena, deixa duro. Eu já vi até de farinha de trigo, que deixa duro também. Então, tenta refazer. Eu não jogo nada fora. E se eu disser que eu aprendi isso, quando eu trabalhava em motel, gente, é isso aí. Eu já trabalhei em motel, eu era arrumadeira. Então, eles jogavam muita coisa fora. Mas o restante dos sabonetes, não. O restante dos sabonetes não pode. A gente reutiliza, tá bom? Vou mandar um beijo para minhas escritas lindas, que me pedem para fazer sabonete. Uma em específico. A Cláudia, que me acompanha e testa todos os sabonetes que eu faço. Todos. Gente, eu gosto quando fica assim, ó. Tá vendo? Cheio de grumos. Eu gosto que ele fica todo mesclado. Olha, ele já tá secando, ó. Esse aqui eu vou encher. Ele já tá secando já. Ó, como já tá difícil de tirar da panela. Eu não vou mexer mais, senão ele vai ficar feio. Eu não quero que ele fique feio. Ó, você viu que não espumou nem nada. Não ficou aquela espuma. É terrível aquela espuma. Tem que tirar bem, senão na parte que fica espumida, ele fica esponjosa. Esponjoso, né? Para quem não me conhece, meu nome é Isa. A gente vai dando umas dicasinhas conforme a gente vai aprendendo, tá? Pessoal, na hora do álcool, outra dica. Eu sei que é cansativo falar. Todo mundo sabe, ninguém é criança. Mas o álcool só deve ser posto, pessoal, quando estiver fora do fogo, tá bom? Todo cuidado é pouco e ainda assim, ainda acontecem acidentes. Bom, ó, consegui fazer com restinhos de sabonete. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí a gente vai voltar depois de vinte e quatro horas para ver como que eles ficaram. Meus amores, me perdoa o barulho que sai no vídeo, porque eu moro do lado de uma avenida, né? No caso, a avenida Aricanduva, muito movimentada. Então, passa carro todo momento e parece que tá passando aqui dentro do meu apartamento. Então, eu gravava antes, colocava música, né? Pra não ficar tão, assim, chato vocês, ó, tá vendo? Os carros, ser obrigada a ouvir isso. Mas as escritas mandaram mensagem dizendo que era melhor que eu falasse e tal. Então, não tem como eu tirar o barulho do carro, moto passando. Tá bom, meus amores? Então, voltamos amanhã com essa receitinha. Olá, meus amores. Bom, já se passaram vinte e quatro horas e agora a gente vai desenformar pra ver como ficou. Olha que lindo que ficou. Ficou maravilhoso, adorei. Sabão que a gente podia ter jogado fora, né? Não precisou, não precisa. A gente tem que economizar o máximo possível. Olha que fofo que ficou. Muita gente acaba, toma banho, sobra aqueles restinhos, vai jogando no lixo, vai jogando no lixo. Gente, não faz isso. Vai juntando, junta tudo numa sacolinha. E depois, refaz ele. Não precisa colocar muito ingrediente, porque ele já tem. Aqui nesse resto de sabonete que eu tinha, tinha até sabonete de café. Ó. Você vê como ele ficou todo mesclado? Tem umas pintinhas, ó, tá vendo? Umas pintinhas de hélido de café, esse aqui. Agora, vamos ver se funcionou e se ele ficou duro. Que esse é o nosso intuito, deixar o sabonete duro, macio, hidratado ele tá. Porque tem, ele já tinha, né, óleo de amêndoa, alguns aqui tinham óleo de rícino, outros tinham óleo de coco, óleo de azeite. Então, não precisou fazer muita coisa. Ralei um sabonetinho azul pra ele ficar mesclado. Eu adoro fazer isso. E a intenção era deixar ele duro, que, né, colocamos uma xícara de álcool. E, ó. Duro, igual pedra. Igual do mercado. Gente, esse sabonete não gasta embaixo d'água. Apesar que, né, não tem que ficar colocando sabonete, tomando banho com ele embaixo d'água. Desliga o chuveiro. Sem saboa. Depois enxágua. Ó. Vale muito a pena. Gente, não jogam mais sabonete fora. Tá bom? Deixa seu like, quem gostou. E deixa seu dislike também, se vocês não gostaram. Mas é isso. Está aprovado. Podem fazer.